Estamos aqui no bairro Módulo 4 na Associação dos Idosos. Aqui, pessoal, vai acontecer neste sábado esse grande evento esperado por muitas pessoas que é a Feijoada do Bem. Evento esse que vai ter som, DJ, pagode e muita diversão nesse sábado a partir das 12 horas. Cassiano Zanardi está por aqui, um dos organizadores desse evento. Cassiano, tudo pronto já para essa grande festa que começa nesse sábado, né? É verdade, já é amanhã, a partir do meio-dia. Então, você que ainda não adquiriu o seu ingresso, a sua cartela, apenas R$ 40,00, nos ajude a fazer o objetivo final, que é mandar o valor integral ao Hospital do Câncer. Então, ainda temos algumas cartelas a ser vendidas, nos procurem. Apenas R$ 40,00 você vai ajudar esse processo de solidariedade que estamos fazendo. E ainda vai concorrer a R$ 7 mil no PIX. O processo final é amanhã, já está aí, está tudo 99% organizado, só estamos aqui esperando vocês. Nossa família maçônica estaremos amanhã de braços abertos, coração aberto para receber vocês. Agora, o local do evento mudou, mas a essência, o padrão da festa, a qualidade permanece, né? Exatamente, vocês que já conhecem a nossa festa, é o oitavo evento. Tivemos que mudar por questões de trabalhar 100% dentro das normas técnicas exigidas pelas autoridades. Tivemos que mudar o local, mas o padrão é o mesmo, o aconchego da festa será o mesmo. E vamos nos divertir amanhã a partir do meio-dia até as seis e meia, sete horas da noite, vamos estar aqui juntos se divertindo. Agora, Cassiano, lembrando, tem as atrações musicais que é o chama realmente da festa. Exatamente, teremos duas bandas de pagode, a PPZ, diretamente de Cuiabá, e o Monge, que vai fazer aquela quebradeira legal. E temos o DJ para finalizar a festa amanhã. Bacana, quem não comprou abadá, dá tempo ainda? Restam poucos, poucos abadás. Os ingressos são limitados. Não adquiriu o seu, corra, que ainda dá tempo, mas está encerrando. Aonde que eu encontro mesmo? Tem os pontos de venda, pode me procurar, tem os pontos de venda, espaço feminino, Tilibins. Tá certo, então a partir do meio-dia, pessoal, nesse sábado acontece a oitava edição da Feijoada do Bem. Você que ainda não comprou o seu ingresso, compareça nos pontos de vendas. Lembrando que esse evento é solidário. A partir do meio-dia, aqui na Associação dos Idosos, do Módulo 4, ao lado aqui do Estimajur, você vai encontrar essa grande festa, você é o convidado especial a participar junto com a gente. E aí E aí E aí